Música Ele tem muitos motivos para estar sorrindo. O jovem Adrian é um dos 50 acolhidos do abrigo Cônego Paulo de Nadal, instituição que faz parte da Fundação de Proteção Especial do Governo do Estado, que acolhe pessoas com diferentes tipos de deficiências. Colorado, 21 anos. A alegria estampada no rosto do menino é essa. Bicho em Ciência da Computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele conta que foi um ano de muito estudo e dedicação. Eu pensei, tem que ir bem. Daí eu procurei o cursinho, o Dandara, e estudei no Dandara, fazia os temas que eles pediam, e de noite eu via videoaulas também, que me ajudou bastante também. Fora o cursinho. E fui. O ano todo assim. O computador sempre foi uma paixão na vida de Adrian. Por isso, a escolha do curso. Que tem tudo a ver comigo. E eu gosto de mexer em computador, em matemática. Eu não sou muito bom, mas eu gosto. Apesar de eu não saber muito, mas eu gosto. E é um curso que eu acho bem legal e é promissor também. Tetraplégico, o jovem tornou-se exemplo de superação. Eu me sinto muito orgulhosa pelo esforço e a dedicação que ele tem. É um menino muito regrado. Ele é muito determinado. E isso fez com que ele chegasse até aqui e vai mais longe ainda, né? A determinação dele. Eu me sinto muito orgulhosa, sim. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti